Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2009 da Universidade Federal do Tocantins. Eu vou fazer agora a questão número 11. A questão fala assim. O trabalho realizado por uma força ao esticar uma determinada mola, sem alterar sua constante elástica, de seu tamanho original, x centímetros até x mais 2 centímetros, é de 10 joules. Qual o trabalho realizado por uma força para esticar a mola de x mais 2 centímetros até x mais 4 centímetros? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, que o trabalho da força elástica é igual a kx² sobre 2. Beleza? Beleza. Bom, a gente não sabe qual é a constante elástica da mola, mas a gente tem que ter o seguinte cuidado nessa questão. Primeiro, o comprimento inicial da mola vai ser igual a x. eu vou chamar esse cara de posição inicial. Beleza? Agora, qual é a próxima posição que eu vou chamar de x? A bola vai ser x mais 2, porque ele falou que a posição inicial era x e ele foi até x mais 2. Beleza? Então, eu vou chamar esse cara aqui de posição 1. Beleza? Agora, qual vai ser a minha posição 2? A bola, a posição 2 foi x mais 4, porque ele saiu da posição x mais 2 e foi até x mais 4. Então, esse cara aqui seria a minha posição 2. E aí, o problema falou o seguinte, que para eu levar de x para x mais 2, eu gastei 10 joules. Então, eu posso deixar escrito aqui que para eu sair do zero e chegar até a posição 1, eu gastei 10 joules. Então, note o seguinte, o trabalho de zero a 1 foi igual a k, que é a constante da mola, e a variação, que foi x mais 2 menos x elevado ao quadrado, divide por 2. Beleza? Então, eu posso dizer o seguinte, O trabalho de zero a 1, ele falou que vale 10 joules. A gente escreveu aqui, então, 10 é igual a k, que multiplica. x mais 2 menos x é a mesma coisa que 2 ao quadrado, divididos por 2. Então, eu sei que a constante da mola vai ser 2 vezes 10, 20, divididos por 4. Ou seja, a constante da mola vai ser de 5 newton por metro. Beleza? Beleza? Agora, a gente tem que achar o trabalho que ele pediu. Ele disse que quer quantos joules eu gastei para levar a mola da posição 1 para a posição 2. Então, pensa comigo assim, o trabalho da posição 1 até a posição 2 vai ser igual ao trabalho da posição 0 até a posição 2, menos o trabalho da posição 0 até a posição 1. O do 0 a 1 a gente já tem. Agora, eu tenho que achar qual é o trabalho de 0 a 2. Então, a gente pode escrever assim, que o trabalho de 0 a 2 vai ser igual à constante da mola, que a gente descobriu, não é? 5. E aí, vai ficar assim, x menos x, anulou. Então, vai ficar 4 ao quadrado, divididos por 2. Isso aqui vai ser igual a 5, que multiplica 16 divididos por 2. 5 vezes 16 divididos por 2 dá 8. 5 vezes 8, 40 joules. A bola, então, o trabalho de 1 a 2 vai ser igual a 40 menos 10. Isso, cara, então, o trabalho de 1 até 2 foi de 30 joules. 30 joules é a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.